Ué! Rapaziada! Uuu! E aí amiguinho? Alô! Alô! Beleza você fala! Alô! 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 E aí mano? Corre mano! Corre! Corre vagabundo! Corre! Já vai? Já vai Bolt? E aí galerinha! Beleza? Que mano? Beleza mano? Como você tá? Você tá bem mano? Eu sou bonito! Uii! Gostoso! Gostoso. Desideia, meu irmão. Sei que eu vou perder, mano, mas eu vou perder bonito. Não vou perder final. E aí, irmão? Não, cara, velho. Dava duas sacanzadas, mano. E morreu. E morreu. Mano, o cara me matou, o outro matou ele, e o outro matou o que matou ele. Tá ligado? Eu não entendi esse final. O cara me matou, o cara matou ele, e o outro cara matou o cara que matou o cara que me matou. Ah! Entendi foi nada. Olá! Eu sou o Joviano. E como é que vocês estão, seu... Loco na cabeça! Vocês estão de boa? Eu não estou muito de boa não, cara. Vou te falar, mano. Vou te mandar real. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. E o direito também. Mas eu quis dizer no sentido figurado. Hoje eu estou brabo, cara. Eu estou brabo. E eu vim me acalmar aqui no pub de mobile. Ou passar mais raiva. Mas o negócio é o seguinte, cara. Vamos executar uns jogadores aqui hoje, e é isso aí, tá ligado? Hoje é dia de executar os caras. Eu falei. Choviano vai exterminar os caras, mano. E aí, mano. Beleza, mano? Cheira aí, vagabundo. E aí, cara? Tá escondido aí, rapaz? Não tem vergonha não, mano? Sai daí de dentro das containers, rapaz. Vamos conversar, pô. Vamos conversar, pô. Ah, tá de VSS. Corre, maluco! Olha o cara lá, ó. Tá de VSS. Hum. Hum. Tá de VSS. Deita, mano. Computando é a VSS. VSS. Pabilindo. Cinco. Cuidado, maluco! Cuidado! Cuidado! Pabilindo, olha o cara lá lá, ó... C Austrata! Mortar! Eu falei que o Giovinha não ia matar você, rapaz. Aí sim, meu parceiro, você é graça. Não, mas você tava cagando no pau agora mesmo. Tava querendo saber se era você, se tava dando mole aí. Mas é nóis, pivete. É nóis, mano, valeu aí. Cuidado, mano! Cuidado, mano! Olha esse cara, mano. Olha o indiano, rapaz. Olha o outro lá em cima, lá. Toma. Olha o cara ali. Vai, cara. E o lance é essa aí, cara. Drifting Key. Eu já vou subir aqui na casa. Olha lá. Bom, rapaziada. Os caras, a maioria aqui, são iniciantes nesse começo de temporada. Então eu vou aproveitar pra fazer um desafio. O desafio do cozinheiro. Só vale panela e molotov. Já avisei que vai dar merda isso. Oi, rapaziada. E aí? E aí, mano? Beleza. Beleza, cara. Falou pra você que eu vou pular em Rosato. Falou, mano. Eu vou pular na escola. Mano, eu encontro esse cara muito doente. Igual eu. É, mas o difícil é achar panela. Olha aí. Vale o pé de cabra também? Se vale o pé de cabra, eu vou pegar ele no pé de cabra. Ô, cara. Eu vou pegar você no pé de cabra, cara. Corre, cara. Corre. Corre, vagabundo. Vou pegar no pé de cabra, mano. Corre, mano. Corre, mano. Ô, mano. Vai ter uma pé de cabra na cara, velho. O cara tá na piscina de Chernobyl. Ali, ali, ali. A cabecinha branca. Só a cabecinha branca ali na janela. Corre, Meg. E aí, ó, amigo. E aí, ó, amigo. Mano, não vai dar certo, velho. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Eu tô com vontade de meter o tio de doce na pundra desse cara. Se ele vier, eu vou pegar ele. Toma. O que é isso? Ué? Beleza, o cara meio que desistiu da vida dele. O cara aqui. Mano, ó lá, velho. O cara escondeu dentro da moita, ó. Toma. Você enfadou? Beleza, porra. Beleza, porra. Mano, eu vou entrar no carro junto com esse cara, velho. Vamos atrás, vamos atrás, mano. Vamos atrás. Ei, parou? Nem ferrando. Vai embora, cara. Vai embora, cara. Vai embora. Vai embora, mano. Vai embora. Tira nós do gás, pô. Vou morrer aqui no gás, velho. Vai, 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 vai. Acelera. Vai, bichão. Acelera esse carro aí, mano. Acelera muito. Não quero morrer, não, velho. Acelera, pô. Acelera. Acelera. Acelera muito. Devagar. Acelera. 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 Acelera bem. Acelera bem. É. Bora. Olha a granada, mano. Olha a granada, mano. Olha a granada. Coi. Como assim, velho? A granada matou o cara e ainda me matou. Bom, galera. Antes de sair do vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Caso contrário, o lag irá te perseguir no pub de mobile, hein? E não adianta tentar fugir. E não adianta tentar fugir no pub de mobile. E não adianta tentar fugir no pub de mobile.